Oi galera, beleza? Hoje eu vou fazer o conceito dessa placa aqui O módulo do motor Estourou A embreagem não deu retorno O cliente daqueles que Deixa a lavadora Sozinha e vai sair O motor foi pro saco Estourou a placa O módulo Esse módulo aqui é o Irã Irã 136 136 1036 Só ele que serve aqui É carinha essa peça Esse módulozinho aqui É o modo de reversão Do motor Então é pronto Para substituir esse módulo aqui Ele é meio Fazer vídeo É meio demorado Porque ele tem vários terminal E a maior Uma parte dele é reta A maior parte dele é tipo mesinha Quando você vai tirar O segredo é o seguinte Tem o maior cuidado Para você tirar Porque você quebra as perninhas Então você vai fazer um teste De rastreamento nela Aí tem o maior cuidado Porque essas perninhas São frágil Aí você for fazer um teste Nessa área aqui Precisar de tirar ele Para ver se está dando passagem Para outro componente Tem que ter cuidado Beleza? Depois eu vou tentar fazer No vídeo aqui Ele é chato Ele tem vários terminal Mostrar que ele Já fiz o vídeo sobre isso aí Ele não pode ter dado passagem Para imputa Mas ele vem nos três terminal Não pode dar nada Continuidade Então o teste do módulo do motor É isso aí Coloca a ponteira Não dá nada Não pode dar nada Aí deu e está em curto Pino do meio com o pino da ponta Não pode dar nada Está em curto Tem que substituir Depois para substituir Ele é simples Ele vai tirar Aí Foi segredo E para quando vai rastrear Para ver se ele está dando passagem Quando tem que tirar um componente É fraca cara Componente cara Esse Esse módulo Se chama módulo Não é um triaque Não é um módulo Esse módulo está na faixa de Mais de sem conta Tem o outro modelo lá Mas não serve Essa aqui tem que ser o dela mesmo Certo? É o 130 Irã 136 10 60 Para manter a enfermidade De 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 terminal Você tira ele já com preto Com essa base aqui Que ele vem com preto também Aí eu vou usar o Ver se o sugador vai ajudar aí Para ficar mais rápido Ela é pesada essa fraca Vamos dar uma posição aqui Tem que tirar esses terminal todinho É um monte Por isso que é difícil fazer vídeo Com essa coisa demorada Mas como tem esse sugador aí Que é Rapid Vamos ver se é Rapid É mais um teste Para ele Certo? Eu não vou passar Pasta Não posso passar nada Vamos ver o que vai acontecer Logo de cara Aí pronto O segredo é você sugar E deixar os terminal Livre Que é para você ver Que está Que está livre Que aí você tira ele livre também Sem Precisar forçar nada O primeiro já foi O segundo já foi Aí tudo bem Você está pegando uma saldinha Ele não sai de jeito nenhum Está pegando por baixo Uma casa de aranha Não nada Vai terminar Que não acaba mais Beleza Os furos agora É para encaixar o outro Agora tem que limpar Esse furos todinho aqui Olha Fiz para lá Agora aqui eu pego Olha como é que ficou os furos agora Fora 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 Os furos Que é para assentar o outro Aqui é bem limpinho Ele Pegar uma agulha aqui De dar as medidas certinho Que é para ele Calibrar ele Olha Tem essa Pontinha dele que costura Dá certinho Para limpar os furos aqui Para deixar tudo certinho Limpa Aqui vem com o outro Aqui Aqui A equilíbrio É certinho No lugar Aqui vem com o outro É É a casinha de aranha Que eu falo De processador Aí não dá para fazer Vítico Essas coisas Encaixou ele no lugar Direitinho Aí agora Vai para solda Aí você coloca os parafusos Aí já prende ele no lugar Vergem para a sua Vergem para a sua Vítico Vê como é que fica Ele já fica no lugarzinho Ponto para levar a solda Fileira Aqui é só encher agora Aí é que é Vítico 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 Aí é aquele negócio Quando você vai fazer É o maior cuidado dessas perninhas Que é a mesinha Qualquer coisinha você vê que uma ficou Uma que já estava detonada Senão nem tinha continuado Eu tinha que deixar a brecha Aqui na hora que soldou A máquina lá, ela já é máquina A solda passou E não tem jeito para você colocar o ferro aqui por debaixo É uma estrilha Vai uma assim E outra assim As garras Aí a serra passou A solda passou Vazou Aí fica pegando nos terminais O sugador puxou Mas não ficou Ficou colado ainda Puxou a parte de cima Mas ficou colada aquela parte que vazou Para dentro Aí Essa hora aí Que você tem que ter cuidado Para abrir bem abridinho Para deixar os terminais tudo livres Para você tirar Senão você quebrar as perninhas Já era Quando você vai fazer um teste Pronto, já fiz agora Fazer o teste agora Não pode ter passagem Aqui a única vez que você coloca a primeira vez Pode dar capacitor Pode dar passagem E capacitor Mas dá e volta E zera Agora está no mesmo canto Que era onde estava dando Capacitou E zerou Deu né Aí no outro pino Nada E nada Agora não dá mais capacitor Porque zerou Vou inverter as ponteiras Zerou Certo Agora você der uma carga no capacitor Volta tudo de volta Começa de novo Vai dar uma carga no capanete dela Nessa Essa plaquinha Tem que pegar sempre na lateral dela Tá ligada né Aí o relé já mandou corrente Aí agora já vai dar aquela passagem de novo Vou desligar Tá dando pra ver né Olha o LED bem vermelho Ele continua ligado Porque tá com passagem Capacitou Tá carregado É isso que dá passagem No motivo Naquela hora lá Tirei tudo Só quando ele descarrega É por ele mesmo Descarregar Ixi A vida vai ficar longa pra caceta Conceito de uma praca Descarreguei Parou Agora que ele vai dar passagem de novo Vocês viram né Esse motinho que tá pegando Vai dar lá de novo Porque tem até um restinho de carga né Mas ele dá e descarrega né Não pode ficar Descarregou 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 Uma hora que você dá Ele vai Até A carga massa E zera de novo Eita aí Olha como é que fica As perninhas dele lá dentro Olha como é que estão Isso aqui é a parte Que é a mesinha Aí tem a outra Que é reta né Aí quando alguma coisa Tá inculto aqui Você quer saber Que estão interligadas Você tem que tirar Pra fazer um teste Completo Beleza Eu espero que tenha valido A dica aí Brasil Norte Sul Leste Oeste Isso aqui Sabe o que aconteceu Isso aqui Uma embreagem Que não deu retorno O motor travou lá E Querendo puxar Detonou O módulo Custa cento e poucos Pau uma bagaça Dessa aqui Beleza Eu espero que tenha valido A dica aí Brasil Norte Sul Leste Oeste Paraguai Uruguai Argentina Um abraço E um final de semana Valeu